Fim de ano no Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Cajazeiras, é um momento também de lazer e descontração esportiva. É nesse período que a equipe de educação física do colégio promove os agitados Jogos Escolares de Fim de Ano, onde todas as faixas etárias podem participar. Na 18ª edição, a disputa acontece entre a equipe vermelha e a equipe verde. Nos jogos, os alunos praticam atividades físicas, esportivas e recreativas, inclusive com a participação de seus pais. Os Jogos Escolares de Fim de Ano do Carmelita envolvem disputas esportivas, mas é um evento voltado principalmente para confraternizar os alunos de todas as séries, através de atividades físicas e de lazer. O professor de Educação Física Marcos Júnior, coordenador dos Jogos, explica que o momento é de amenizar o estresse do ano letivo. O Colégio Nossa Senhora do Carmo proporciona aos seus alunos, ao término do ano letivo, depois de muita ralação no estudo, essa confraternização aqui, uma recriação, um desporto, para a nossa garotada acabar o ano. Uma mente sã, depois dos estudos, e o corpo sã também. Duas cores proporcionam uma competitividade maior, certo? E, diante disso, nós da Coordenação da Educação Física, achamos por bem fazer dois módulos, justamente por abranger toda a escola, e o nível ficar pareio, igual, para todas as turmas. Aliás, Marcos Júnior, atualmente, é um dos principais destaques do esporte cajazeirense. O professor é árbitro profissional de vôleibol da Confederação Brasileira de Vôlei. A garotada, os professores, o corpo docente, todos se empenham em proporcionar para os alunos esse momento de alegria e descontração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto